O que é isso? 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 Eu não estou indo embora. Eu não estou fits. Se disser. Se você quiser 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 Não, eu quero Eu vou fazer isso Você é um livro Sim Aqui é um livro Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu posso ver Eu não gosto de você Eu adoro Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Sim, obrigado Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu quero ler isso Ok, você pode ler Eu vou ler depois Eu vou fazer isso 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 Eu vou fazer tudo Você viria 울ia Eu vou fazer isso O tô, chalona, a que é nócona? O tô, chalona. 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 Chalona. O tô, chalona. O tô, chalona. O, chalona. O tô, chalona. o que eu estou dizendo com que ele está dizendo que ele está em um caso de um caso que ele não vai sair de um caso 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 E aí o 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